Salve, meus ninandos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu vim trazer pra vocês uma gameplayzinha aqui do Juqueira, cara, o Juqueira que é muito conhecido pela sua Riven, pelo seu Yasuo também, beleza? E vocês aí vão decidir, cara, será que... vamos decidir, não, a gente vai descobrir na real, né? Será que é a Riven do Juqueira, tá? O creme ou o creme, hein, velho? Vamos descobrir agora, beleza? Juqueira que tá vindo ali de conquistador, triunfo, lenda espiritualidade, golpe de misericórdia, calçados mágicos e perspicácia cómica, beleza? Já peço pra vocês, meus ninandos, não esqueçam de se inscrever no canal, não esquece de sentar o dedo no like, mano, meto a zinha pra vocês aí de 500 likes pra gente trazer o Top 1 Riven World. Se inscreve aí no canal se você já é inscrito, porque se você ativou o sininho de notificações, fechou? Porém, se eu faço live na Twitch todos os dias, TwitchTV barra Chigo, e o meu curso está em preço promocional até dia 21, sexta-feira, rapaziada, então corre, beleza? Valorzinho, preço super acessível, você ganha acesso a 19 aulas, toda semana vão ter novas aulas, você ganha acesso a um Discord exclusivo pra poder tirar sua ajuda diretamente comigo, vai ganhar prioridade pra poder gravar, pra você poder gravar, caso eu for gravar com os inscritos, fechou? Agora, sem mais delongas, vamos lá e vamos adiá-lhe. Metchip contra... Contra... Nossa! Ai, tomou um, ele voltou ali, tomou dois hitszinhos a mais, cara. Lembrando que essa metchip aqui, ela é muito favorável pro Darius, hein? Vai, Jota Show, ele tá na agressividade contra o nosso Juquinho. Jota Show, ele está na maldade contra o nosso amado Juquinho, hein? Pera lá, Jota Show, muita calma, ladrão. Cadê o estilo imortal do Capão, hein? Podemos ter um gank aqui do... do Gragão em breve. Drogas veio. Lembrando que o Jota Show tá sem VF, mas a gente não tem visão do Eco ali. O Juquinho vai esperar o... 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 o Darion puxar. Ó, tá esperando o Darion puxar. E pera lá, né, rapaziada? Ok. Ih, Juquinho vai de base. Hum... Pegaram ali o Juquinho na rataria. O Juquinho ali não conseguiu escapar bem. E já chegou na agressivation. Hum... Opa! Dale! Que play do Juquinho, filho! Opa! Dale! Double ousado, double ousado da massa ali. Vai ser Tepidários, provavelmente. Agora é aquele momento onde ele fica vendido, né, cara? Ele vai ser obrigado a perder, tipo, muita wave. É... a wave da catapa ainda. Mas se ele fica ali, o cara só dive a ele. Nossa, que dano... Que dano do Darion, velho. Que dano, olha isso. Ô, o boneco é desleal, cara. O bonecão é desleal, rapaziada. Opa! Nossa Senhora, cara. Olha esse dano, meu brother. O Juquinho vai ter que dar B de novo. Na Alice. Perfeito. Vai estar com um sucesso. O Juquinho tá level 6 agora. A gente não tem visão dali do... 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 Do Darion. Ele já botou ali a ward ali pra... Pera lá. Tentar calma, ladrão. Acabou gastando as duas wards dele ali, né? Mas tá ok ainda. Foi o meio dele ter algum tipo de segurança ali. Vai conseguir puxar a wave. Vai dar um Bzinho. Comprou ali já uma poção com refil. Aproveitou também e comprou um... Um... Um cristal de rubi. Pra poder dar pra sua esposa. Exato. Nossa, cara. O flash do Darion voltou na hora, cara. Azar? Ou sorte? Quer dizer... É. Vamos ver aqui. Fica atento, ó. Corre, Juquinho. Corre, corre. Meu Deus do céu. Faz isso não, meu amigo. Ó, o Darion ali tá de... Tab Ninja. Hum, Juquinho se deu mal, hein? Nossa Senhora. Acabou tomando ali um burst muito, muito grande, cara. Mas é, lembrando pra vocês que essa matchup aqui contra Darion... Ela é uma matchup um pouco complicada, tá bom? Ela não é favorável pra Riven. Então, tipo, é normal, tá ligado? Puxa ele a Wave. Foi ele botar uma margenzinha. E agora ele vai rotacionar pro mid, não? Vou botar aqui pro top pra poder pegar o... O que restou. O que sobrou. E deu um TP lá no bó... Nossa! O Darion aproximou. Usou o E. Cancelou o TP do Juquinho. Meu Deus, vai tomar. Hum, tomou. Nossa Senhora. E o problema é que o Juquinho não tem o TP agora pra voltar... Pro top, né? Então isso deu muito, muito mal nessa brincadeira. Ó, vamos ver aqui, ó. O Darion já tá ali com duas... Já tá com duas barricadas. Mas, ah, isso foi um delírio coletivo, beleza? Isso não aconteceu. É porque o Darion deu um TP ali, tá bom? Vai meio que bugou, só. Ele não apareceu ali no top do nada, não. O Juquinho ali foi B. Fechou sua gema ardente. Vê que por trás na contenção... Tá chegando. Juquinho tá chegando. Beleia, pegou uma assistência. Ótimo flash ali do Darion, cara. Ótimo flash. Perfeito. Deixou já a Irelia ali com o Darion. Meio que trocou de side com a Irelia, né? Vê aqui pro mid. Vou dar um Bzinho. Deve fechar... Fechou ali um fago agora. Vê a força aqui agora as barrigudas. Vamos ver aqui quem pode estar pelo mid, cara. A gente não tem visão do Darion. A gente não tem visão do Lúcia. A Lúcia nós temos. A gente não tem visão do Echo. Nem DMF. Chegou agora. Que isso, Juquinho. A gente pede aí, ladrão. Já vai rotando aqui pro top. Nossa, vai dando ali um danozinho. Danozinho vai entrando ali, irmão. Juquinho acabou pungo ali, cara. De forma... Precoce. Vai pegando aqui os golems. Por quê, cara? O Darion pode estar mid. Mas o Darion também pode estar ali no matinho, tá ligado? Ele não consegue... Fazer nada com o Darion ali na rota. Deve dar TP pra voltar pra rota? Perfeito. Juquinho agora tá com... Conhecer o cutelo negro ali, cara. A gente não sabe onde o Darion tá, hein? Isso aqui que é o perigo, cara. Eu que tá no bot. MF também. O que pode rolar agora é uma doideira, hein? Dale! Ótimo gan aqui do... Ótimo gan aqui do... Ótimo gan aqui do Gragão. Ótimo aqui pro Juquinho. Vai vir com uma luva aí. Level 12 agora. Aproveitar aqui e vai roubar os lobinhos. Lembrando que roubar a Jaguidmig é muito bom, rapaziada. Você tira a vantagem do Jaguidmig, pega vantagem pra você. Ele agora tá com vantagem de level. Ele tá level 12 enquanto o Darion tá 11. Passou no farm. Ele tá com mais farm do que o Darion. Vai rolar alguma coisa. Nossa, coitado. Nossa, cara. Não deu tempo ali do Ecutar, velho. Lembrando que o Darion tá sem flash, sem ult, quer dizer... Nossa, cara. Eu tomei um susto agora. Será que tá vindo nele? Acho que todo mundo pensou. Falei, meu Deus do céu, né? Vai dar mais um B ali, não. Fechou um carrasco, né? Tá indo ali, provavelmente, pro Dança da Morte agora. Deu de cara com o Ayumi. Ai, ai, Juquinho. Sai daí, Juquinho. Acabou tomando aquele pick-off dos cria, velho. O time dele fez a boa, cara. Vamos ver o quão rápido eles fazem o Baron, beleza? Porque senão vai ter um contest ali. Eco tá morto. O rapaziada ali não tá vivo. E agora eu reparei que o jogo tá muito alto, cara. Ninguém me avisou, hein? Por que você não me avisou, hein, Ricardo? Cortou o cabelinho ontem, né? Tá bonitão, hein? Gostei de ver, cara. Vai puxando aqui a wave. A gente sabe que o Darius e o Lucien estão pelo bot lá. Deve tá bem fechado a Dança da Morte agora. Já tá fechado. Vai rolar agora a briga pelo drag, hein? Famosa. Ok, pegou uma assistênciazinha. Garantiu o drag pro time dele. Como tu vai correr, ô MF? Eu não entendo esses flashes desesperados, tá ligado? Tpzinho ali no top, muito bom. Vai só na carimbada. Só no nhaque. 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 Só no Dali, velho. Só na maldade, né, rapaziada? Só na maldade. Só o... Só um... 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 Vai levando aqui agora o Inibitor. Perfeito. Inibidor midi também sendo forçado. Todos os três Inibis caíram. Iraininha, ele acabou de ser neutralizada. Nossa, a Juqueira tá na big, tá na big. Pegou. Ui, mamma mia. Nice, Juquinho. Juquinho lançou a brabíssima aqui agora no fimzinho da partida. Tava aguardando. Brilhou no momento que importava, no momento que interessava, no momento que era preciso, ó, cara. Esse é o nosso Juquinho. Esse é o Juquinho que a gente gosta, hein? Que maravilha, hein? Perfeito. GGzada aí. Gamezinha aos 26. Acabou que o Juquinho ainda terminou ali com 1.500 de gols a mais que o Darão. Eu vou pegar essa matchup aqui bem, bem, bem desfavorável, né, pra Riven. Mas eu espero que os senhores tenham curtido, meus lindos. Se vocês curtiram, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal pra aparecer o meu logo aqui ao lado. Não esqueçam também de assistir os outros vídeos aqui maravilhosos com eles a dedo pra vocês, cara. Tamo de um taço, meus lindos. Muito obrigado pela presença dos senhores. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, meu irmão.